Aplausos Gente, que gritaria é essa? O barraco começou cedo hoje aqui nessa casa, né? Tá maluco ou tomou a dose? Amor, já são nove horas! Não, eu até bebi bastante. Mas nove horas da manhã pra mim, meu amor, é madrugada. Tá de brincadeira, Jéssica? São nove horas da noite. Que? Agora tu vê, comadre, dorme o dia inteiro e ainda tem a pachorra de reclamar. Ai, eu tô virada, gente. É que ontem foi numa noitada maravilhosa aqui no Leblon. Foi tipo assim, carnaval fora de época. Só gataria, homem rico. O nome do baile era o baile dos desmascarados. Não, os desmascarados do Leblon. Ai, gente, tô tão cansada que eu até vou descansar mais um pouquinho. Não! Que isso, gente? Quem, Jéssica? Não é possível, não tá enxergando, não está vendo que o sofá está interditado? Desculpa, eu achei que era uma customização, assim, que Ferdinando fez, pra ficar meio pop art. E outra, minha beleza é crescente, minha pele é nova, minha silhueta. É redonda, é redonda, é cheia. Minha beleza é crescente, minha pele é nova, minha silhueta é cheia, mas minha conta bancária é minguante. Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Gente, olha só, esse bordão bom dia, Itália já era. Não, já era não, Jéssica, é maravilhoso, beijo Bambula Star, beijo Itália. Inclusive, os italianos adoram massa e eu lá seria um rodízio completo. Não! Ai, gente, pelo amor de Deus. Se for aranha, mata que eu tenho pavor. Bicha tá cega, não tá vendo que o sofá tá quebrado? Que isso, gente, achei que foi essa estética do lugar. Tá super em moda essa coisa afim do mundo, eu, hein? E outra, eu ia pro baile à fantasia vestido de bicha apocalíptica, mas acabei não indo. Ué, mas por que você não foi? Ué, sumiu meu badá, do nada desapareceu. Como é que pode? Nós moramos aqui, não tem ladrão. A gente mora anos juntos, nunca sumiu nada. Tá sabendo de nadar, não, Jéssica? É. Eu não vou saber de uma coisa, gente. Ai, ninguém vai atender o telefone, não. Tudo eu nessa casa, tudo eu, tudo eu. Ai. Oi, Bebeto. Gringo, amigo da minha mãe. É, pode subir. Gente. Que gringo é esse? Que gringo é esse, dona Jo? É bonito, rico, solteiro. Tô doida pra ter um bebê estrangeiro. Italiano? Ih, Jéssica, não tô sabendo de italiano nenhum, não. Comade, Jéssica falou crinco. Italiano quem falou pra você, comade. Que história é essa de italiano, mãe? É, pera, pera, calma aí. Tá? Tá? Ó! É, 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 é. É. Beautiful. La Crayon. La Crayon. That's my new name. Aqui, você não tava lá nos States? Olha, ele voltou. I am back, Jéssica. Estava a passar pelo Rio de Janeiro e senti saudade do arroz e do feijão de Dona Jo. Mas você não tá com algum problema, ela bebeu alguma água com o nego, queimou a língua pra estar falando assim, enrolado? Não tem interesse, imagina, é que eu ficava há tanto tempo no exterior, que eu acabei pegando um pouco do sotaque da língua de lá. Engraçado, morou a vida inteira aqui, mas não aprendeu português, né? Aí passa seis meses lá e já fica com sotaque, tá? É porque o tempo faz muitas coisas, Sacha Meneghel. É, inclusive, o tempo muda as pessoas, né? E pensar que um tempo atrás eu tinha outra vida, outro style. Style é ruim, né? Não, vem cá. Isso aí você comprou o quê? Na banca de jornal? Miami. Miami? É. Ah, tá, camelô de Miami, né? É. Só se for, gente. Pois é, pois é, Jasquete, o tempo faz tantas coisas que nesse meio tempo eu também fiquei rico. Ah, e fez curso de comédia lá também, piada. Já sei, tu ficou rico fritando hambúrguer. Peraí, você arrumou um sugar daddy lá, viado, tá isso? Não, fica inventando história, hein?